Ele está aqui em algum lugar? Eita! Olha ele ir de novo! O comboio está lá, não está fazendo nada! As carreiras não dão muita escolha, Piper! Estou certeza de que você pode lhe dar uma direção para a direção certa! O que é que eu vou fazer aqui? Vai para ele estar com força! Piper! Pode ser merda toda! Já dá para subir ou não? Já dá para subir! Pumba! Não pera, pera! E agora outra vez aqui? Pumba! Umba! Pumba! Para, 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 para! Uh! Éraim! Estúpido! Bem! Nós já podemos descer! Vamos lá ajudar a nossa amiga! Ui! Caio, mãe! Éraim! Estúpido! Vai! Pegar para o teu primo! Mãe! 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 Tome! 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 E ai, eu tenho que ir ali mas eu não gosto de voltar Está quieta, está quieta! Não vale para ir indo, cara! Ok... Vamos embora... E aí, vamos andar nosso amigo! Isto! Girade! 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 Veja toda essa máquina! Há um pouco de pensamento pesado aqui! Ah não é preciso isto é uma coisinha! Como é que anda estúpido? O que é que é isso? O que é que o gajo anda? É ali em cima? Está ali em cima? Varia um inventário! Temos o que? Pode-se pôr isto não? Ok! Aquilo é que p***! Merda! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! burar! Olhem aquela coisa! É uma das nghĩas pesadas com a minha alma! Grande e muta! Maior Há quem. Nãowolfam mal de fogososter? Desculpa, por que você está ficando lá? Estou aqui para um fixo, moron! Mas as espadas me assustaram todos, deixando-me ficando ficando. Mano! Você nunca deixou um cara ficando ficando! Vocês dois, imbeciles, podem me ajudar a ir à casa. Passe a minha casa para a torre de clockwork em outro lado da torre de clockwork, imediatamente. É, Midley, clarei o quê, pá? Tranquil, Dusty! Justo se quiser, cobrão! Se pudermos conseguir o trem, o que? Talvez você não é tão louco como você, Piper. Piper? Piper? Então não consigo fazer nada. Chutada. Ele dá pra chutar deste lado. Fica bem aí, deve-se ir lá, mas é aquele cabrão do cara do Zé. Ele pode. Hey! De novo, com os tubos inalignados? O que é isso? A mente não pode pensar bem, com todo esse medo em todo lugar. É. Isso deveria ajustar essas pipas direto. Você já desperta, tipo. Tem que dar uma volta do caraças agora, pá. Relaxa, eu dei relaxa. Ui, é me acertando. Bora, 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 bora. Ah, eu estou achando de sono. Vê lá. Isso é uma casa grande aqui, vamos fazer esse caimão. Não. Espera, espera. Vamos ver para o outro lado. O que é isto? Não. Ah, não. Aquela ali em cima está mal. O que é que a primeira faixa? É só estima que mudam? É só mudar estes dois. Sim. 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 Oh, ué. O que é que é ali em cima? O pneu precisa a built para poderger o crane. É só bater outra vez. O que mais rap? Não faço ideia do que é que é para fazer Espera ai, por ir ao inventário? Porquê? E aquilo ali em cima? Como é que eu vou fazer esta merda? Ui, já dá para fazer aqui I like it Ora, a gente estava ao menos aqui A tentar fazer esta merda Só para isto outra vez para baixo Sério? Porquê que a bocado não foi? Oh, com cara Agora é fácil Estúpido este merda Será que estava com algum erro? Deve fazer o reset desta porcaria Para ir estudar Não dá para orte Não dá para orte Eu tenho que fazer esta merda subir Como? É aqui né, falar com o gajo Hummm, não sei por que tem um apicado não coisa, um pouquinho instalar, ou não, pera não é esta, não é esta que eu quero, é esta. Ahhhh, na final eu não estava a estragar, mas a gente precisa de um negócio. A gente precisa de uma nova ponta, as ferramentas! Uau, olha como forte o bom pote é! Vamos ver se podemos usar esta lua agora na sua velha casa, para puxar a escala em Clockwork Junction. Vou botar a ponta da escala, ok. Aqui vamos! Não! Ah, que merda! Ainda me acertou. Agora eu vou mandá-lo para baixo, né? Vou ter que virar. Não! 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 O que faz aí fazer aí não há nada. Ficamos presos aí há bocado, estúpido. Agora eu vou falar para baixo e fazer o quê? Não! 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 O gajo foi para baixo! Estou aqui não há mais nada, é isso? Era só para ir buscar aquela merda? Não! 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 Vamos ver! Estou mais para o que eu preciso daqui. Para quê? Então voltamos... Ah, voltamos para trás, mas que aquela merda? Para quê? Eu posso ir atrás de gás? Não posso, posso. Não posso. Não posso. Não posso ir por ali, mas posso. Não posso ir para baixo. Ah! Vamos aqui então. Uh! Fisto! Ui! Que susto! Ui! Ui! Olha a garra! Bom... 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 Até se desesperar em vocês, dois. Seguindo por aqui, como assim. Nós ficaremos por aqui até que você pegue suas webas e deixe. Olha, o que é a cidade? É um país agora, meu senhor. Eu tenho medo de te pedir para morrer. A respirar é mais difícil. Você sente-me, eu estou respirando com medo. Você está fazendo tudo em cima de você. Ui! Toma! Ah, falha aí que estou. Toma! Toma! Toma uma amiguinha! Os amiguinhos morrem todas! Fox! Carigoso! Os amiguinhos morrem! Os amiguinhos morrem! O que faz isso? Vamos encontrar o treinador para que eu possa limpar essa noite! Você está começando a vir, não é? Não deixe suas esperanças. Vamos lá, vamos lá! Não precisamos... Ah, posso encher uma energia aqui! O que é isso? O que é isso? Estamos na carreira, amigo! Os seus treinos estão realmente indo fora das ruas. Agora vamos voltar ao inicio e vamos para o outro lado, pelo lado do piano, é isso? Não dava de antes para ir? Passa ideia Passa ideia! Deixa dar sede, tem que beber água Tem aqui uma garrapinha Atriz 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 Ele foi lá para cima, será que tem que ir lá fazer alguma coisa? Estánho Estánho Por onde? Están cortando as unhas Não, não, tem que virar primeiro, não é? Ah, espero que ele possa estar na saída. Hum, que não havia. Hooray! Hooray! A gente realmente nos ajuda! Oh! Oh! Leva o pensamento de Deus no trono. O pensamento, não sei, não consegui ler tudo. Oi, espera que eu estou aqui a rasquinha da energia. Venha, venha coisinha! Bora! Pum, 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 pum. Ah, vamos para a zona do piano? Vamos para o pianainho? Será que é o pesadelo? Já que a aranha se foi embora? Ou ela só fingiu? Hum, não sei. Agora passando a carreira de composição. É fácil agora, seu grande pote de coisinha. Estou construindo uma casa de cartão aqui. Ah, lá ele vai de novo. A boca de dedo não é o tipo de paciente. Não tem alguém à casa. Hum, mas não existe ninguém aqui. Ah! Oh! Estava fazendo a espalha! Percebi! E dá-me muito espalha! Não está em casa. Não está em casa. Steam está bloqueando uma das estrelas estranhas. Steam Boy Bennett, deixando a Steam por seu prazer Ah, então eu preciso de hora Ah, já vi, já vi. Sorry! Conseguimos por causa das duas? Não Posso usar esta para subir lá para cima Vamos embora Posso tirar aquilo? Não é uma chave Olha que lindo Puxo outro para ali Sou muito esperto Tem para ir buscar ali a chavinha Bora Mais um pouquinho Um Estúpido, vai dar a volta Porra! Então não dá nada Não dá nada Deu, deu O que é que deu ali? Mandou aquilo mais para baixo O que raia que eu havia de mandar aquela merda mais para baixo? Suspecto Afinal não és tão esperto assim como pensavas Estúpido Eu preciso de pôr os dois ali Não é? Ah! Isto é dito Vamos embora Certamente não Certamente não o que? Porra lá mas é essa merda Isso, boa Vamos aqui Tiramos esta Sim, vês, vês, como não custa nada Puxas assim Puxas assim Tu cansas de uma beleza Ok Puxamos esta Assim Puxa Tanto puxar e não puxar e não puxar e puxar eu estava cansado Vamos ver esta merda Deixe-me passar Deixe-me passar Ok Onde é que meteste? Que bom sei que ele enviou aquilo Aquilo é três Ou quatro vezes maior do que ele Da tanga Está bem? Deixe-me passar Parabéns Como é que vais? Olha lá para baixo Não? Ok Desculpe Desculpe Ok Vamos por aqui Pegamos isto Temos que ir para lá acima com certeza Ok Não tem vapor ainda, não é? Já tem? Essa é a música para os meus ears Será que não é preciso ir lá acima? Deixe-me ver o que é que está aqui O que é que ele diz? Tinha a ideia que era preciso mais vapor Obrigado Que tal Não está comente de uma pátria Com licença Deixe-me passar Não Não Não? Não? Ah, mas aqui está o azul. Aqui está azul e lá em cima está verde. Mas é o verde que está. Vamos experimentar agora. Temos esta. Esta. Depois. Como é que eu toco as lá de cima? Espera. Não observo. Teoricamente deveria ser esta duas vezes. Depois. Uma, duas. Uma. Talvez devemos fazer os címbolos se encaixar de alguma forma. Será que tem que pôr o azul? Vamos lá, pôr o azul. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é. Um. Um. Depois desliga. Depois é. Esta uma vez. Um. Você não está jogando as notas certas, Dusty. Opa, ainda não falta a mãe. E o que? Será que tem que fazer o mesmo igual? Ah, já não fez nada. Só tenho que fazer agora as outras. Vamos experimentar as outras. Não! Se eu mudar... Se eu mudar isto... Para vermelho... Não sei como é que eu vejo aquilo. Não sei como é que eu vejo aquilo. É que é igual. Não. Posso ir por aqui? Posso. Deixa eu tentar ali ver... O vermelho. Ah, estou aqui lá. Sim, lembra-me. Sim! Oh! Verdade, botões! É, só dois. O vermelho. 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 Eeeeeeasy! Já está! Ok... Ok, agora podemos ver outro de aquelas estrelas! Progresso, mas ainda não está lá ainda. Keep jamming Dusty! Agora, agora, agora! Rebola, rebola! Ah, está aí! 3, 4, 5, 6! 3, 6! 3, 6! Easy! Ui, graças! 3, 4, 6! Assim é que é? 3, 6! 3, 4, 6! Vamos ver! 3, 4, 6! 3, 4, 6! Boa! O que é que andou ganha agora? Ah, está ali! Quer dizer que vamos lá agora, dar-lhe um peda-peda? Neat! Lógica pode criar música, também! E abrir novos passos! Você sabe o quanto tempo eu tenho esperado aqui? Oh, não! Próximo, o quadro de geometria. Quadrado de geometria! Minha casa! Minha casa! Minha casa! Minha casa! Minha casa! Ok, mora aqui! Então temos que arranjar um sítio para colocar a sua casinha! Ok pessoal! Muitos engenhoques que esta merda tem! Temos de estar ali a descobrir! É pavimentos! É pianos! É... É merda! É merda! É coisa que não me interessa para nada! É só dar cabo da cabeça de uma pessoa! Óbvio que agajada com este jogo! Por isso é que eu não vou jogar mais! Hoje vamos chegar por aqui! E... Para aproximar mais! Temos que fazer mais, né? Temos a quase a comparir isto! Não sei quantos mais episódios é que isto vai dar! Mas vamos ver! Bem! Vamos chegar por aqui! Eu até vocês! Beijos! No próximo vídeo! Tchau!